Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Corações Cicatrizados, do Max Bletcher, que é um autor romeno, ele nasceu na Moldávia, na idade de hoje, Romênia, um lugar que hoje a gente chama de Romênia. Esse livro foi traduzido pelo Fernando Klabin e publicado pela Karambayam. E essa é mais uma leitura do meu desafio de 10 livros pra 2018. Eu vou deixar ali embaixo o link pra uma playlist que eu criei. Olha gente, que coisa, não sou organizada, não? É com o vídeo do desafio e dos livros do desafio que eu já li. Eu vou tentar dar um gás pra ver se eu consigo terminar, porque eu tô um pouquinho atrasada, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre o livro. O Max Bletcher viveu, pelo que a gente tem aqui no Posto Fácio e tal, uma situação muito parecida com a do personagem que ele escolhe, né? Tem uma coisa meio autoficção até um certo ponto acontecendo aqui nesse livro. Ele nasceu em 1909, aí ele estudava medicina em Paris, quando ele foi diagnosticado com uma doença chamada Maldipot, que é também a tuberculose óssea. Então, quando a tuberculose sai da área do pulmão e ataca os ossos. E lembrar que na época ainda não existiam tratamentos químicos, farmacêuticos, não existiam os antibióticos e coisas assim. Então, hoje é uma doença um tanto rara e curável. Na época não era tão facilmente curável, assim. E ele então, por causa da doença, porque os ossos vão sendo corroídos, ele acabou indo para uma cidade da França, que chama Berksuamé, e ele fica num sanatório, né? Esses hospitais de internação para as pessoas com doenças graves, para tentar se curar disso. E ele acaba falecendo aos 28 anos, então super jovem, e deixou um livro de poesia, três romances, contos, resenhas, artigos e traduções. E o personagem do livro, que o livro foi publicado em 1937, tem muito a ver com isso. Então, é um estudante chamado Emmanuel, que também está estudando em Paris, também vem da Moldávia, da Romênia, e ele tem esse problema nos ossos, e faz muito tempo que ele sentiu essas dores, e nunca consegue descobrir o que quer, até que, na primeira cena do livro, a gente vai com ele para o médico, e o médico fala, vai lá, consegue fazer um raio-x, e fala, ah, você tem isso, e tal. Então, uma coisa que eu acho que ele faz muito bem, é retratar esse momento, não sei se vocês já experienciaram isso, mas é muito louco, quando alguém próximo, ou você, enfim, fica com uma doença, assim, um pouco mais grave, você meio que é jogado nesse mundo médico, sem ter tempos de pensar, assim, lá, nem nada, né, você entra nesse mundo, todo um vocabulário, toda uma reorganização da vida, e essa transição é uma coisa que eu acho que ele descreve muito bem, como que esse cara passa dessa vida normal de estudante, para, não, para aí, não pode mais, você precisa ser internado, você precisa ir para essa outra cidade se recuperar, e como você vai assimilando esses novos, essas novas coisas que acontecem, isso eu acho uma coisa muito interessante desse livro. Então, ele é enviado para essa cidadezinha, para esse sanatório, o pai dele vem e ajuda ele com essa transição, e o que é muito louco é que, como é uma doença nos ossos, o tratamento que eles tinham na época era imobilizar a pessoa e esperar que o osso e a infecção, enfim, a doença saíssem por si só, até porque eles estão em um lugar perto do mar, com pouca gente, um lugar mais saudável do que uma cidade típica seria, né. Então, ele é imobilizado, e como ele tem problema nas costas, né, a Dois atacou a parte das costas, ele veste esse colete de gesso, e a partir disso, todo mundo meio que tem que deitar, assim, ele, a vida nessa cidade é meio que deitada, porque como as pessoas não podem se mexer, elas têm que estar imóveis, ao invés de elas ficarem imóveis nas suas camas, a cidade ali desenvolveu todo um sistema de transporte, que tem essas, eles chamam de goteiras, essas espécies de charretes barra cadeiras de roda, em que as pessoas podiam ficar deitadas e ainda assim conseguirem se locomover e passear pela cidade, ter uma vida normal, enquanto elas estão deitadas. Então, a gente tem esse cara, esse momento de transição muito interessante, dele deixando de ter a vida saudável e entrando nesse mundo da doença, e uma coisa que eu acho que reforça ainda mais essa parte da escrita do autor é que o livro começa normal, né, na vertical, e no momento em que ele, em que colocam nele o gesso, que ele precisa deitar pela primeira vez, o texto vira, então a inclinação do livro vira, e é até um pouquinho desajeitado para ler, a gente não está acostumado a ler nessa direção, de segurar o livro, né, diferente, e é uma coisa bem interessante da experiência de leitura. Então, a gente tem esse personagem, ele vai viver nesse sanatório, então ele vai se apaixonar, vai ter um caso, vai ter as amizades, vai construir, assim, sua rede de significações, e é isso o livro, ele não vai ficar tanto tempo, até que ele pode tirar o gesso, enfim, não quero contar o final do livro. Uma coisa que eu acho que me deixa um pouco não tão apaixonada por ele depois disso, então como eu falei, eu gosto muito dessa transição dele do mundo saudável para o mundo doente, digamos assim, eu acho linda a parte de escrita e tal, mas é que ele me lembra muito a montanha mágica do Thomas Mann, nesse sentido de a vida dentro do sanatório. Óbvio que tem o diferencial, eles estão deitados, mas eu não acho que o Max explore isso de um jeito tão forte, eu acho que a imagem surpreende no começo, mas depois ela para de surpreender, pelo menos parou de me surpreender um pouco, assim, e ele ficou para mim com um clima que parecia demais, a montanha mágica. A montanha mágica de 1924, foi publicado antes, não sei dizer se o Max Thatcher leu ou não leu a montanha mágica, não sei mesmo essa informação, mas me lembrou muito, 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 e eu acho que isso deixou, assim, a metade para o final um pouquinho mais, ah, ok, não é ruim, mas assim, não me surpreendeu mais tanto, assim. Mas eu gosto muito do livro, gosto muito do desenvolvimento do personagem, das outras personagens também, eu acho que eles têm, eles têm uma coisa de criar essas relações e tal, que foi muito legal para mim, e uma coisa que eu gosto muito é do nome, Corações Cicatrizados, é uma passagem específica do texto que ele está conversando com uma outra personagem, justamente sobre essa coisa de entrar no mundo da doença, assim, e ela fala sobre tecidos cicatrizados, né, quando você tem uma ferida, volta, você tem esse tecido novo, mas ele é um tecido cicatrizado, porque você não é uma pele igual a que era antes, não, a sensibilidade não é a mesma, a maneira com que você sente ali é diferente, e a imagem dos Corações Cicatrizados é porque essas pessoas doentes, essas pessoas que passam por esse tipo de experiência, meio que tem isso no coração também, metaforicamente, é porque elas também não voltam a ser as mesmas depois de tudo isso que elas vivem, eu achei uma imagem bem poderosa também, foi uma coisa que me tocou muito no livro. Então, basicamente, é um livro que eu gostei bastante, eu acho que ele não me surpreendeu tanto assim, eu gostei muito do começo, gostei da escrita, eu acho que ele perdeu o impacto pela semelhança que ele tem com a Montanha Mágica, o fato de eu já ter lido a Montanha Mágica, então, eu acho que um pouco desse clima já estava um pouco familiar para mim, talvez seja essa palavra. Mas é um livro que eu recomendo bastante, fora que a edição está linda, eu sei que os livros da Carabaia são um pouco caros, mas eu achei esse cuidado de olhar, essa forma, conteúdo muito interessante. fora que a capa, a imagem é de uma foto bem zoom, das fibras, das ataduras que usa para fazer gesso, e tem uma aplicação de um tecidinho em cima da capa, então, ficou muito legal, eu achei a experiência física de ler esse livro também muito interessante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me aviso o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.